Olá pessoal, hoje nós estamos fazendo canteiro com o limitador de grama para abrigar esses buchinhos. Nós estamos aqui próximo da Cybert Telecom, em frente à chegada do provedor de internet aqui de Nova Cantu e eles pediram para que nós fizéssemos esses buchinhos enfileirados com o canteiro em forma de corrente e uma forração com o pedrisco branco fosco. Então nós estamos já na fase mais trabalhosa sendo concluída. Como você vê, já coloquei, já gabaritei, já instalei os limitadores de grama neste canteiro e naquele dali. Agora é só fazer a forração, fazer uma poda leve nos buchinhos e vou estar retirando aqueles galhos ali do canto para fazer uma limpeza, um pente fino aqui em frente à chegada da loja. E depois, no próximo vídeo, eu mostro para você como que vai ficar este canteiro de pedras com os buchinhos. A ideia é colocar o pedrisco branco fosco aqui em volta e no canteiro do meio, onde estão plantados os buchinhos, colocar a casca de pinos, fazendo uma pré-forração. Vai ficar bem interessante, por quê? Porque o branco do pedrisco vai destacar o canteiro de casca de pinos e também os buchinhos, em meio a este canteiro com a pedra branca. Vai ficar bem interessante, por isso, no próximo vídeo eu mostro para você como que vai ser o resultado deste trabalho, que está sendo concluído hoje aqui na cidade de Nova Cantu, em frente à loja do provedor de internet, Cybert Telecom. A você que nos acompanha, gratidão pela sua audiência e conte para nós de onde você assiste os nossos vídeos, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Queremos saber, conte para nós aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!